Edmund Burke, uma crítica revolucionária contra a revolução de Elvis de Oliveira Mendes, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, graduando em filosofia pela mesma instituição, especialista em história das artes e das religiões pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e graduado em licenciatura plena em história. Exerce pesquisa com foco em filosofia política contemporânea. O resumo, este ensaio, antes de qualquer coisa, se trata de uma análise da obra Reflections on the Revolution in France, ou Reflexões sobre a Revolução na França, onde Edmund Burke, através de uma escrita elegante, emitiu uma carta com suas opiniões sobre os acontecimentos de 1789 e, por meio de uma crítica aguda e radical à revolução que acabaram de eclodir na França, determinou prever a fase do terror e os acontecimentos funestos que sucederam neste país entre o fim do século XVIII e começo do século XIX. Com efeito, o objetivo princípio deste breve ensaio é o de refletir à luz da crítica antirrevolucionária de Burke acerca do perigo constante de quando a razão filosófica se torna uma promessa para resolver assuntos públicos. As palavras-chave são Edmund Burke, revolução e crítica antirrevolucionária. Se não é visto, também visitei a próxima.